Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar massa fresca sem glúten. Como foi muito pedido, eu resolvi testar uma massa sem glúten. Não é comum esse tipo de massa na Itália, mas eu resolvi fazer uma massa o mais parecido possível da massa italiana. Então eu estou fazendo ela só com farinha de arroz e ovos. Ela dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de arroz e ovos. Eu vou começar despejando a minha farinha aqui no bowl e aí eu vou colocar os meus ovos. Como minha massa está um pouco seca e o meu ovo é muito pequeno, eu vou juntar aqui mais uma gema. Bom, durante o processo você viu que a sua massa não está legal, ela está muito esfarelenta. Molha as suas mãos, que nem eu estou fazendo aqui. E aí, continua amassando a sua massa. Minha massa ainda está quebradiça, mas ela já está toda junta assim. Então eu vou dar uma trabalhada nela no cilindro para facilitar, para não ter que ficar sovando, porque essa massa é dura, então é cansativo. Ela ainda está quebrando, mas já está um pouquinho mais elástica. E como eu falei, é uma massa difícil mesmo de trabalhar, então você vai levar um tempo para fazer essa massa. E aí é aquele processo que vocês já sabem. Vai dobrando a massa e vai passando no cilindro na maior abertura. Quando você abrir e a massa já estiver nesse formato, já começa a diminuir a abertura. Ela é bem delicada, então ela quebra. E na hora que você for abrir, de linha aberturas menores, ela vai quebrando também. Então tem que ter muito cuidado. Vamos lá. Bom, consegui abrir minha massa. Eu não abri ela muito fina, abri no 3. Se eu tentar abrir mais, ela vai quebrar. Então agora com muito cuidado, vamos cortar para fazer um tagliatelle. Olha aí como é que ela ficou. Agora ela está quebradiça, mas depois que ela cozinha, melhora isso. Então eu vou deixar aqui com cuidado enquanto eu corto as outras. Já estou aqui com a minha água fervendo, já coloquei sal na água e agora eu vou cozinhar a minha massa. Vou pegá-la com cuidado e vou colocar aqui dentro. Vamos lá. Minha massa está pronta, então eu vou escorrer ela e colocar aqui direto no prato para vocês verem. Vou jogar um azeitinho para ela não grudar e vou misturar aqui o azeite nela toda. Olha só como a massa ficou maleável. Dá para enrolar ela tranquilamente, ela não quebra. Ficou muito gostosa. Ela não deve nada para a massa fresca normal feita com farinha de trigo. Fica bem parecida mesmo e é muito gostosa. É uma massa difícil de trabalhar, não é para um iniciante. Você tem que ter paciência, devagar. É uma massa que quebra muito, que nem a massa integral. Mas dá para chegar lá. Com paciência, jeitinho, você vai e você chega lá. Então beleza, para você aí que não comia uma massa fresca porque não pode comer glúten, acabou a desculpa. Agora você já pode fazer e você vai curtir, vai ficar muito gostoso. Aproveita e escolhe o molho que você achar melhor aqui em cima na playlist de molho que eu vou deixar para vocês. Então beleza pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer, lembra de postar no Instagram com a hashtag Past and Roll. Deixa seu like aí que é muito importante para a gente. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais para vocês seguirem a gente também. Então beleza, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!